Melhor não falar nada, melhor não cobra nada O que tiver que ser, será? Será que é tudo isso? Eu faço um sacrifício enorme pra não te ligar Aqui eu sou pane no sistema, mas não tem problema Teu corpo vai ser meu Vou invadir seu Mac, depois de ouvir minhas trecas Duvido que não convenceu Eu tô bolando um plano pra tentar te dizer Que eu tô voltando e que eu quero te ver Consistei os assos pra tentar entender Não foi por acaso te trombar no rolê Vou te levar pra ver o sol, vou picar o louco Um rolê de long, um beck, água de coco Você já sacou que meu rolê é outro Que um beijo e um carinho, um agorinha é pouco É que eu tô bolando um plano pra tentar te dizer Que eu tô voltando e que eu quero te ver Consistei os assos pra tentar entender Não foi por acaso te trombar no rolê Vou te levar pra ver o sol, vou picar o louco Um rolê de long, um beck, água de coco Você já sacou que meu rolê é outro Que um beijo e um carinho, um agorinha é pouco Melhor não falar nada, melhor não cobrar nada O que tiver que ser, será? Será que é tudo isso? Eu faço um sacrifício enorme pra não te ligar É que eu sou pane no sistema Mas não tem problema Teu corpo vai ser meu Vou invadir o seu meck Depois de ouvir minhas treques Duvido que não convenceu Eu tô bolando um plano pra tentar te dizer Que eu tô voltando e que eu quero te ver Consistei os assos pra tentar entender Não foi por acaso te trombar no rolê Vou te levar pra ver o sol, vou picar o louco Um rolê de long, um beck, água de coco Você já sacou que meu rolê é outro Que um beijo e um carinho, um agorinha é pouco É que eu tô bolando um plano pra tentar te dizer Que eu tô voltando e que eu quero te ver Consistei os assos pra tentar entender Não foi por acaso te trombar no rolê Vou te levar pra ver o sol, vou picar o louco Um rolê de long, um beck, água de coco Você já sacou que meu rolê é outro Que um beijo e um carinho, um agorinha é pouco É que eu tô bolando um plano pra tentar te dizer Que eu tô voltando e que eu quero te ver Consistei os assos pra tentar entender Não foi por acaso te trombar no rolê Vou te levar pra ver o sol, vou picar o louco Um rolê de long, um beck, água de coco Você já sacou que meu rolê é outro Que um beijo e um carinho, um agorinha é pouco Baby, baby Você já sacou que meu rolê é outro Que um beijo e um carinho, um agorinha é pouco Baby, baby Baby, baby Muito bom E aí Obrigado uma de uma vez Até a próxima Tá tudo bem Obrigado.